a tua atenção nessa tristeza do teu coração, tem hora que ele quer te roubar a capacidade de se alegrar, tem hora que ele quer tirar de você o ânimo pra você olhar e falar, pra que me levantar, não vai adiantar, não vai acontecer, as coisas pra mim não vão mudar, as coisas pra mim não vão acontecer mesmo, eu estou cansada, eu estou frustrada, eu estou entristecida, eu estou abatida, ei, eu vejo um coração aqui agora, que tem chorado, tem lamentado, o inimigo tem dito pra você, não adianta você tentar se levantar pra mudar as coisas aí, porque as coisas pra você não vão melhorar, levanta aí a tua mão, levanta aí a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida, levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre a tua história, levanta aí a tua mão que eu quero profetizar sobre você aqui agora, eu declaro que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que era uma grande tristeza, tudo aquilo que era uma grande frustração, tudo aquilo que era uma grande angústia no teu coração está...